Primeiramente, eu gostaria de agradecer a ANSEC por essa iniciativa, com os profissionais, com os empresários. E assim, como o presidente mesmo disse, eu sou do interior do Pará e advogo na área previdenciária, principalmente com agricultores. E é uma coisa que eu gosto muito, porque sou filha de agricultora, entendeu? E as pessoas lá são muito carentes. E não só o trabalho que a gente desenvolve, não é só o retorno financeiro, mas também um trabalho social. E é muito prazeroso estar aqui hoje e ver esse trabalho sendo reconhecido. Muito obrigada pela ANSEC, obrigada a todos e boa noite. Nós estamos aqui com a doutora Valdenice da Costa, responsável pela Advocacia Costa. Valdenice, muito obrigada pela sua presença aqui hoje. Eu queria te perguntar, qual é a sensação de ser uma referência nacional pela primeira vez? Brela, é prazeroso e ao mesmo tempo muito gratificante, né? Porque iniciamos as nossas atividades em 2014, foi quando eu comecei a advogar. E eu conto com uma equipe bem competente, que gosta do que faz. Além de gostar do que faz, faz com muito amor, com muita paixão. Então, assim, é gratificante estar aqui hoje. E conta um pouquinho pra gente da sua trajetória também. Como eu já disse, eu comecei a advogar em 2014. Comecei só logo após com uma colega, né? Porque não só sou eu, hoje somos 11 pessoas no escritório. E a minha equipe é uma equipe bem comprometida. E hoje a nossa área de atuação é previdenciária, consumidora e trabalhista. Principalmente previdenciária, onde eu trabalho muito com agricultores. Eu sou de uma região onde tem muita agricultura familiar, né? E a gente faz o que gosta lá no escritório. Perfeito. E você tem algum agradecimento, alguma consideração final pra essa noite? Primeiramente, eu agradeço a Deus, aos meus familiares, à minha equipe, a Ansecne, porque esse é um evento importante, né? Que estimula os profissionais, né? E muito obrigada, de coração, por ter nos convidado pra poder participar desse evento maravilhoso. A gente que agradece muito a sua presença. Eu quero te dar parabéns mais uma vez pelo prêmio. Muito obrigada. E aproveite bastante essa noite. Muito obrigada. Obrigada.